sobre qual faculdade de TI fazer para conseguir entrar no segmento de programação. Fala, Guerreiro Jedi. Professor Marcio Santos aqui. Seja novamente bem-vindo ao Código SEO. Então, está chegando a hora de você escolher qual faculdade de TI você deve fazer para ingressar no segmento de programação. Você quer se tornar programador e quer saber, né, dentre todas as faculdades de TI, qual que é a melhor para você entrar na programação. Seguindo a mesma lógica que eu sempre faço aqui no canal, resposta na lata para você no começo do vídeo e aí depois da resposta, se você quiser continuar até o final, se continua. Se não quiser, tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Na minha visão, na minha concepção, a melhor faculdade de TI para você atuar com programação é a Faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ADS. Agora, se você quiser entender o motivo e também ver o meu comparativo com outras faculdades, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Banco de Dados, enfim. Então, continua comigo até o final do vídeo, principalmente, porque até o final eu vou te mostrar como que você consegue se dar bem em qualquer faculdade de TI, principalmente na Faculdade de Análise de Sistemas. Porque tem disciplina lá que vai ser uma pedra no seu sapato. E se você seguir essas orientações que eu vou dar aqui até o final do vídeo, você vai conseguir se sair muito bem nessas disciplinas que seguram muita gente. Essas disciplinas fazem muitas pessoas pegarem DP. Então, para você não ter esse risco, fica até o final para entender direitinho as dicas que eu vou te passar. Bom, é o seguinte, você tem aí uma infinidade de faculdades no segmento de Computação, Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Rede de Computadores, Banco de Dados, enfim. Tem uma infinidade de faculdades no segmento de Computação. Mas só que não são todas que vão prezar de forma profunda por Programação. Algumas, isso deve ficar bastante evidente, tipo a Faculdade de Banco de Dados. Seu foco vai ser Banco de Dados. Faculdade de Rede de Computadores. O foco vai ser Rede de Computadores. Mas algumas faculdades, como Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, o negócio fica meio estranho da pessoa conseguir entender se o foco delas vai ser realmente a parte de Computação, de uma forma geral, se vai ser a parte de Programação, se vai ser a parte Matemática. Então, a ideia desse vídeo é mostrar para você alguns argumentos que justificam eu ter falado no começo que a Faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas é a faculdade mais adequada para quem quer atuar com Programação. Eu já fiz um vídeo, já tem um tempo aqui no canal, está aparecendo aqui nos cards e na descrição. Não precisa ver agora todos os vídeos que eu te recomendar, você pode ver depois para você não perder a linha de raciocínio. Nesse vídeo que eu postei anteriormente, já tem um tempo aí, eu falo bastante sobre cada uma das faculdades. Mas só que esse vídeo aqui de agora, ele vai focar especificamente na Faculdade de Análise de Sistemas. Então, foco aí para você entender direitinho o motivo de ser a Análise de Sistemas a melhor faculdade para Programador, na minha opinião. Bom, o próprio nome da faculdade já fala muito, né? Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, o foco é 100% no Programador. Você vai ver que grande parte da grade de uma faculdade de Análise de Sistemas é voltada para o Programador. Então, assim, até vai ter gente da parte de gestão que pode fazer uma faculdade dessa, não tem problema. Mas só que grande parte da grade vai focar no Programador, assim como o Código SEO. Foca em pessoas de computação, mas tenha um carinho especial por você que é Programador. E só isso já é motivo suficiente para você se inscrever aqui no canal. Não Dorme na Selva. Se inscreve, cara. Ativa o sininho das notificações. E sempre que eu postar algum vídeo sobre esse mesmo conteúdo, né? Faculdade de TI para Programação ou Assuntos Similares, você já recebe uma notificação aí no seu e-mail, no seu celular e vem correndo para assistir. Se inscreve aí. É o seguinte, ó. Na faculdade de ADS, 80% da grade vai focar em Programação. E quando eu falo focar em Programação, estou falando de forma direta, tá? Vendo linguagem, escrevendo realmente algoritmos, né? Tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo sobre o que é algoritmo. Toda a base da programação, a base de lógica de programação. Estou deixando esses vídeos aqui nos cards e na descrição. Confere depois. Então, o foco vai ser ali voltado para o Programador. E uns 10%, mais ou menos, vão focar de forma indireta na programação. Com disciplinas do tipo análise de requisitos, programação orientada a objetos. Pô, para transformar isso daí, é programação. Sim, mas só que tem toda uma base conceitual por trás. Que, na verdade, você acaba utilizando em outras disciplinas mais específicas de código. Então, você vai ter ali um respaldo muito interessante, muito legal, muito completo sobre o segmento de programação. Praticamente 90% da sua faculdade, isso vai mudar. De acordo com algumas faculdades, de acordo com algumas emendas de curso, isso daí pode mudar um pouco, tá? Isso daqui é só uma média que estou te passando. Mas você vai ter basicamente 90% de conteúdo das suas aulas falando sobre programação. E, lógico, você vai ter uns 10% que vai falar sobre gestão, língua portuguesa, libras, matemática. Inclusive, tem vídeos aqui no canal onde eu falo se programador precisa saber de matemática, precisa dominar matemática ou não. Esse vídeo está nos cards e na descrição. Confere depois também. Mas, enfim, você vai ter, então, 80% de programação na prática, uns 10% de programação indireta e uns 10% de disciplinas que não focam na programação. Isso você só vai encontrar em cursos como análise e desenvolvimento de sistemas. Se você pegar um outro curso, como, por exemplo, ciência da computação, vai ter um foco muito grande na parte científica da computação e na parte matemática da computação. Isso daí é interessantíssimo, com certeza absoluta, porque você consegue desenvolver algoritmos que são mais parrudos, mais pesados e, ao mesmo tempo, eficientes. Mesmo sendo pesados a nível de estrutura, são eficientes. Por quê? Existe toda uma base matemática por trás. Mas só que, assim, na prática, isso daí você consegue meio que desenvolver essa expertise de criar algoritmos eficientes. Você consegue desenvolver sem propriamente ter que passar por uma faculdade de ciência da computação. E, lógico, se dentro de uma faculdade de análise de sistemas, você perguntar aos seus professores como criar códigos, algoritmos mais eficientes usando base matemática, com certeza ele vai te apresentar o caminho das pedras para que você consiga atingir esse objetivo. E aí entra a questão do tempo, né? Dentro de uma faculdade de ciência da computação, você vai ter pelo menos quatro anos. Afinal de contas, é um bacharelado. Você vai ter quatro anos de dedicação para conseguir se formar, se graduar, ter o seu diploma na área de computação. Já uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, você vai ficar em média de dois a três anos, dependendo da faculdade, da emenda, enfim, tem algumas variáveis aí que entram nesse cálculo para poder oscilar entre dois a três anos. Mas só que isso daí já é uma economia muito grande de tempo para você se preparar para enfrentar o mercado de trabalho. E só essa dica que eu te dei agora já vale o seu curtir aqui nesse vídeo, hein, filhote? Não marca a bobeira. Clique em curtir porque assim você ajuda o YouTube a perceber que esse conteúdo é relevante e o YouTube passa a entregar esse mesmo vídeo para outras pessoas que, assim como você, também tem dúvida sobre qual faculdade de TI fazer para conseguir entrar no segmento de programação. Curte aí, marca a bobeira, não? Uma coisa interessante também da gente destacar é que a faculdade de ADS é um tecnólogo. O que significa isso? É um curso que vai focar especificamente em formar uma pessoa num curto espaço de tempo e deixá-la pronta para o mercado de trabalho. Então, por isso que a parte científica do curso de ADS não é muito profunda. Porque o interesse, o foco principal, não é que a pessoa se aprofunde ali na parte teórica da computação, nas entranhas da computação, mas sim que a pessoa saiba resolver problemas de forma rápida. Então, por isso, o curso de ADS tem uma curta duração e foca muito em mercado de trabalho. Não estou falando que as outras faculdades não têm um foco tão específico para mercado de trabalho, mas a própria emenda do curso, dos cursos, acabam meio que engessando a faculdade, engessando o professor que ele tem que seguir aquilo que está ali e acaba não tendo tanto tempo para poder preparar o aluno para enfrentar o mercado de trabalho na vida real. E mais uma coisa interessante é que o curso de ADS vai acabar cobrindo todas as principais áreas que você encontra no mercado de trabalho. Ambiente web, ambiente desktop, ambiente mobile. Alguns casos vão cobrir também questão de inteligência artificial, software embarcado, mas é claro que uma coisa é inevitável. Para que você se dê bem, independente da faculdade que você escolher, você tem que tomar o cuidado de apurar a sua lógica de programação. Essa é uma das disciplinas que segura muitos alunos. É uma disciplina que dá DP para muitos alunos, porque a lógica de programação é o primeiro contato do aluno dentro do segmento de programação e é um assunto com um certo nível de complexidade. Se o aluno não se atentar, ele vai ficar para trás nessa disciplina. Então, para te ajudar, tem o meu curso de lógica de programação. Estou deixando o link aqui na descrição. É só você acessar lá. Eu pego literalmente na sua mão e te mostro todo o caminho para você aprender a programar do zero. Eu vou te ensinar a programar do zero até o domínio da programação, usando a lógica de programação, que é a base para você dominar qualquer linguagem que você vir no seu dia a dia de trabalho ou aí na sua faculdade. O link está aqui na descrição. E o interessante também é que, por ser um curso muito focado no mercado de trabalho, ele acaba usando linguagens do mercado de trabalho. Dificilmente você vai ver um curso de ADS usando linguagens um pouco mais antigas, como linguagem COBOL, linguagem C, enfim, linguagens que não são tão requisitadas no dia a dia do mercado de trabalho. Não estou falando que nunca vai acontecer das faculdades usarem essas linguagens. Pode acontecer, não tem problema. Mas só que elas focam em linguagens mais atuais. Aí vai na linha do Java, embora o Java não seja tão atual assim, né? Java, JavaScript, um PHP, um Python. Lembrando que PHP e Python também não são tão atuais assim, nem o JavaScript. Mas só que são linguagens vanguardistas, né? São linguagens que estão em alta no momento. Então, as faculdades, né? Por ter muitos professores de mercado trabalhando ali como docentes, eles acabam focando bastante em passar as linguagens que são mais cobradas no mercado de trabalho. Além de outras coisas, como o uso de frameworks, uso de APIs. E repito, não é que as outras faculdades não usam esses recursos, não usam essa abordagem. Mas só que a de ADS, você vai ter uma certeza de que elas utilizarão. Dificilmente você vai sair de uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas sem saber pelo menos três linguagens, se você se dedicar. Sem saber pelo menos usar um framework, sem saber usar uma API. Você vai sair da faculdade sabendo usar todo esse aparato de ferramentas que o mercado te cobra na prática. Então, esse é um dos principais motivos de eu sempre recomendar a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas para quem quer uma faculdade de TI para atuar com programação. E diferente de outras faculdades, dentro de ADS, você vai ter um networking com outras pessoas que também tem um foco muito específico para programação. Se você entra na faculdade de redes, por exemplo, você até vai ver um pouco de programação lá dentro, mas só que você vai ter contato com outras pessoas que estão focadas em outro segmento. Servidores, infra, interação de rede de computadores mesmo, enfim. E às vezes o seu networking vai ser um pouco prejudicado, porque essas pessoas não têm o mesmo objetivo que você, que é desenvolvimento de software. Já na faculdade de ADS, você está ali com um objetivo bem específico, trabalhar com desenvolvimento de software. Então, você vai ter uma comunidade que tem o mesmo foco que você. E aproveitando que eu falei de comunidade, aqui na descrição também tem um outro link onde você consegue participar de forma gratuita, na comunidade Jedi, que é uma comunidade, um grupo fechado dentro do ADS, para você interagir com outras pessoas que também falam só de programação. É um monte de nerd falando de programação o tempo todo. Então, esse tipo de comunidade é interessantíssimo, que você faça parte. É só clicar aqui no link da descrição, você vai entrar diretamente na comunidade Jedi e aí você vai ver um monte de nerd interagindo o tempo todo falando só de programação. E uma coisa interessante que eu já falei também em um outro vídeo aqui no canal, estou deixando ali aqui nos cards e na descrição, é o seguinte, se os docentes, o corpo docente, for um corpo formado por pessoas de mercado, ou seja, o cara ele dá aula lá na faculdade, mas durante o dia ele trabalha numa empresa de software como desenvolvedor, ele tem uma empresa de software, enfim, se ele é um cara de mercado, ele vai levar toda essa bagagem dele para dentro dos cursos de análise de sistemas. Não estou falando também que lá dentro do curso de ciência da computação, não vai ter um cara de mercado. Pode ter, não tem problema. Mas só que ele não vai conseguir levar muitas das coisas do mercado para as disciplinas de ciência da computação, porque a grade de computação na parte de programação não é tão extensa quanto a grade no curso de análise de sistemas. Então é muito mais fácil você ver profissionais de mercado sendo professores nos cursos de análise de sistemas do que ver esses mesmos profissionais de mercado atuando no curso de ciência da computação, engenharia da computação, por exemplo. Então entenda que o grande problema que eu vejo em outros cursos da área de programação quanto à formação do programador é só a diversificação da grade. A análise de sistemas vai ter uma grade mais focada em programação. Os outros cursos meio que diversificam e isso pode acabar deixando o aluno sobrecarregado com disciplinas que não estão focadas em programação e o cara tem que fazer, senão não consegue se graduar, não consegue se formar. E aí, por consequência, ele sai da faculdade sem uma bagagem de programação muito pesada. E eu entendo, fica tranquilo, eu entendo que a pessoa vai sair com outras bagagens na faculdade. Mas se o seu foco, por exemplo, é só atuar com programação, você quer ser programador, 100% programador, então você não precisa propriamente ter lá uma bagagem muito extensa de gestão. Um exemplo, se você quer atuar só com programação, você não precisa ter uma bagagem tão extensa de redes e assim por diante. Então, ADS é com certeza absoluta a faculdade ideal para você que tem o foco em atuar com programação, principalmente se você tem uma certa urgência em se graduar, devido ao prazo que eu já falei, de dois a três anos para você conseguir conquistar o seu diploma. E só para lembrar, aqui na descrição tem o meu curso de lógica de programação, onde eu te ajudo a se transformar num programador de verdade e passar pela disciplina de lógica de programação com excelência na faculdade sem o risco de pegar DP. Fechou? Para complementar esse vídeo, estou deixando esses outros dois vídeos aqui do lado. Confere, são aditivos para esse mesmo assunto. Grande abraço e que a força esteja pela cena. E aí